O caminho óctuplo consiste dos seguintes oito fatores, moralidade, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, cultura mental, esforço correto, vigilância correta, concentração correta, sabedoria, compreensão correta, pensamentos corretos. O que é a compreensão correta? Ela é explicada como possuir o conhecimento das quatro nobres verdades. Em outras palavras, é o entendimento das coisas como realmente são. Compreensão correta também significa que uma pessoa entende a natureza daquilo que é cama saudável, méritos e cama não saudável, deméritos e como eles são realizados via corpo, linguagem e mente. Entendendo cama, uma pessoa aprenderá a evitar o mal e fazer o bem, criando assim resultados favoráveis na vida. Quando uma pessoa tem a compreensão correta, ela também compreende as três características da vida. Todas as coisas compostas são impermanentes, sujeitas ao sofrimento e sem um eu. É a lei da originação dependente. Uma pessoa com a compreensão correta é livre da ignorância e devido à natureza de tal iluminação, é capaz de remover as raízes do mal de sua mente e se libertar. O objetivo sublime da prática budista é desenvolver a mente a fim de atingir a compreensão correta sobre o eu, a vida e todos os fenômenos. Quando uma pessoa tem a compreensão correta, ela também desenvolve o pensamento correto. Esse fator é por vezes conhecido como resolução correta, aspiração correta e ideias corretas. Ele se refere ao estado mental que elimina as ideias ou noções errôneas e promove os outros fatores morais que levam à unibana. Esse fator serve ao duplo propósito de eliminar os pensamentos maléficos e desenvolver os pensamentos puros. O pensamento correto é importante, pois são os pensamentos de uma pessoa que tanto purificam quanto mancham sua mente. Há três aspectos do pensamento correto. Primeiro, uma pessoa deve manter uma atitude de distanciamento dos prazeres mundanos ao invés de ser egoisticamente apegada a eles. Deve ser altruísta e pensar no bem-estar dos outros. Segundo, ela deve manter a bondade amorosa, a boa vontade e a benevolência em mente, elementos que são opostos do ódio, má vontade ou aversão. Terceiro, ela deve agir com pensamentos de não violência ou compaixão em relação a todos os seres, que são o oposto da crueldade e falta de consideração para com os outros. À medida que uma pessoa progride no caminho espiritual, seus pensamentos se tornarão mais benevolentes, inofensivos, altruístas e preenchidos de amor e compaixão. Compreensão correta e pensamento correto, que são fatores da sabedoria, levarão a conduta boa e moral. Há três fatores na conduta moral. Linguagem correta, ação correta e modo de vida correto. Linguagem correta envolve o respeito pela verdade, o respeito pelo bem-estar dos outros. Isso significa evitar mentir, evitar a maledecência ou a calúnia, evitar palavras ásperas e evitar a conversa inútil. Subestimamos com frequência o poder da linguagem e tendemos a ter pouco controle sobre nossa faculdade de fala. Mas todos já fomos feridos pelas palavras de alguém em alguma época de nossa vida e, similarmente, já nos sentimos encorajados pelas palavras dos outros. É dito que palavras duras podem ferir mais profundamente do que armas, enquanto que uma palavra gentil pode transformar o coração e a mente do mais duro criminoso. Então, para desenvolver uma sociedade harmoniosa, deveríamos controlar, cultivar e usar nossa linguagem de uma maneira positiva. Falamos palavras que são verdadeiras, trazem harmonia, são bondosas e significativas. O Buda disse certa vez que a linguagem agradável é doce como mel, a linguagem verdadeira é bela como a flor e a linguagem errônea é insalubre como a sujeira. O próximo fator da categoria da conduta boa e moral é a ação correta. A ação correta implica em respeito à vida, respeito à propriedade, respeito pelos relacionamentos pessoais. Corresponde aos três primeiros dos cinco preceitos a serem praticados por todo o budista. Isto é, abstinência de matar, roubar e má conduta sexual. A vida é querida por todos. Todos tremem diante da punição. Todos temem a morte e valorizam a vida. Portanto, deveríamos nos abster de tirar uma vida que nós mesmos não poderíamos criar e não deveríamos prejudicar outros seres sencientes. Respeitar a propriedade significa que não devemos tomar o que não nos foi dado, utilizando do roubo, da fraude ou da força. Respeitar os relacionamentos pessoais significa que não deveríamos cometer adultério e deveríamos evitar a má conduta sexual, algo importante a fim de se manter o autorrespeito e a confiança de quem amamos, assim como também tornar a nossa sociedade um lugar melhor para se viver. Modo de vida correto é um fator da conduta moral que se refere a como nós ganhamos nossa vida em sociedade. É uma extensão dos dois outros fatores da linguagem correta e a ação correta. Modo de vida correto significa que deveríamos ganhar nossa vida sem violar esses princípios da conduta moral. Os budistas são desencorajados de se engajarem nos seguintes cinco tipos de modos de vida. Comércio de outros seres vivos que são mortos, comércio de armas, comércio de carne devido à morte de animais, comércio de bebidas intoxicantes e drogas e comércio de venenos. Algumas pessoas podem dizer que seguem tal ocupação para poderem viver e, portanto, não é errado fazerem isso. Mas esse argumento é inteiramente sem base. Se fosse válido, então ladrões, assassinos, gangsters, salteadores, contrabandistas e charlatões poderiam também facilmente justificar seus atos errôneos, falando que assim agem somente para viverem e, portanto, não haveria nada de errado em sua maneira de viver. Algumas pessoas acreditam que pescar e caçar animais pelo prazer e matar animais para se alimentar não é contra os preceitos budistas. Essa é outra concepção errada que surge pela falta de conhecimento do Dhamma. Essas não são ações decentes e trazem sofrimento a outros seres. Mas de todas essas ações, o mais prejudicado de todos é aquele que comete a ação não saudável. Sustentar a própria vida através de meios errados não está de acordo com os ensinamentos do Buda. O Buda disse certa vez Ainda que alguém viva cem anos de forma imoral e sem controle, seria melhor viver um dia de forma virtuosa e meditativa. Dhammapada 103 É melhor morrer como uma pessoa civilizada e respeitada do que viver como uma pessoa ruim. Os três fatores restantes do nobre caminho óctuplo são fatores para o desenvolvimento da sabedoria através da purificação da mente. Eles são o esforço correto, a vigilância correta e a concentração correta. Esses fatores, quando praticados, capacitam a pessoa a fortalecer e ganhar controle sobre a mente. Dessa maneira, garantindo que suas ações continuarão no caminho do bem e que sua mente estará preparada para compreender a verdade, que abrirá as portas para a liberdade, para a iluminação. Esforço correto significa que cultivamos atitudes positivas e temos entusiasmo nas coisas que fazemos, seja em nossa carreira, em nosso estudo, em nossa prática do Dhamma. Com tal entusiasmo sustentado e alegre determinação, obteremos sucesso naquilo que fazemos. Há quatro aspectos do esforço correto, dois dos quais se referem ao mal e dois ao bem. O primeiro é o esforço para rejeitar o mal que já surgiu e o segundo, o esforço para prevenir o surgimento do mal. O terceiro é o esforço para desenvolver o bem que ainda não surgiu e o quarto, o esforço para manter o bem que já surgiu. Pela aplicação do esforço correto em nossas vidas, poderemos reduzir e então eliminar o número de estados mentais insalubres, bem como aumentar e estabelecer firmemente os pensamentos saudáveis como a parte natural de nossa mente. O esforço correto está intimamente ligado à vigilância correta. A prática da vigilância é importante no Budismo. O Buda disse que a vigilância é a única maneira de conquistar o fim do sofrimento. A vigilância pode ser desenvolvida estando constantemente consciente de quatro aspectos particulares. Estes são a aplicação da vigilância em relação ao corpo, posturas corporais, respiração e assim por diante. Sentimentos, sejam agradáveis, desagradáveis ou neutros. Mente, se a mente é desejosa ou não, raivosa, dispersa ou iludida ou não. E objetos mentais, se há obstáculos mentais em relação à concentração, às quatro nobres verdades e assim por diante. Vigilância é essencial mesmo em nossa vida diária, na qual agimos com total consciência de nossas ações, sentimentos e pensamentos, assim como também de nosso ambiente. A mente deve ser sempre clara e atenta ao invés de distraída e turva. Enquanto que a vigilância correta dirige nossa atenção para nosso corpo, sentimentos, mente, objetos mentais ou estarmos sensíveis aos outros, em outras palavras, coloca nossa atenção onde escolhemos. A concentração correta é a aplicação sustentada dessa atenção sobre o objeto, sem a mente se distrair. A concentração é a prática de desenvolver a unificação da mente em um único objeto, seja físico ou mental. A mente é totalmente absorvida no objeto, sem distração, oscilação, ansiedade ou torpor. Com a prática sob a tutela de um professor experiente, a concentração correta traz dois benefícios. Primeiramente, leva ao bem-estar mental e físico, conforto, alegria, calma, tranquilidade. Depois, torna a mente um instrumento capaz de ver as coisas como realmente são, preparando a mente para atingir a sabedoria. O nobre caminho óctuplo é a verdade mais importante ensinada pelo Buda. Como um competente médico espiritual, o Buda identificou a doença que aflinge todas as formas de vida, e isso educa o insatisfatoriedade. Ele, então, diagnosticou a causa da insatisfatoriedade como sendo a cubiça e o apego egoístas. Ele descobriu que há uma cura para essa doença, Nibana, o estado onde cessa toda a insatisfatoriedade. E a prescrição é o nobre caminho óctuplo. Quando um médico competente trata um paciente de uma doença grave, sua prescrição não é apenas um tratamento físico, mas também psicológico. O nobre caminho óctuplo, o caminho que leva ao fim do sofrimento, é uma terapia integrada destinada a curar a doença do samsarra por meio do cultivo da fala e da ação moral, do desenvolvimento da mente e da completa transformação do nível de entendimento e da qualidade do pensamento. Ele mostra o caminho para atingir a maturidade espiritual e sermos completamente libertos do sofrimento. Para o bom, fazer o bem é fácil. Para o mal, fazer o mal é fácil. Para o mal, fazer o bem é difícil. Para o nobre, fazer o mal é difícil.